Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula do Livi e a nossa história de hoje tem como tema a viagem. Vamos lá? Hoje é segunda-feira e esta segunda-feira vai ser muito boa. Primeiro porque a semana passada acabou com o feriado prolongado e o Geraldo foi com o Tomás para o sítio da Tia Wanda. E ele não foi a hora de contar para o Benjamin que eles pintaram umas cabeças que ficaram iguais a fósseis de cabeças de dinossauros e depois as enterraram na horta da Tia Wanda sem ela saber. E segundo porque a Janaína deixou todo mundo enfeitar a classe para receber a fé que finalmente vai voltar a ir à aula. A decoração ficou muito legal. Tem o esqueleto que eles fizeram de material reciclado pendurado na porta de entrada com duas costelas quebradas. Tem um desenho enorme de uma árvore que cada um desenhou um pedaço em uma cartolina branca e depois todo mundo montou tudo junto, né? Como se fosse um quebra-cabeça gigante na parede do fundo da classe. E tem uma faixa de tecido onde está escrito Bem-vinda Fê! Com esse monte de E no nome dela porque na classe tem 16 alunos. Então tem que ter 16 letras. Um para cada aluno pintar. Alguém, o Geraldo não sabe quem porque não estava olhando quando ouviu a frase, falou que então podiam ser só 15 letras, porque a Beatriz podia pintar os espaços entre as letras. O Geraldo achou aquilo muita maldade, porque assim a Beatriz não ia pintar nada. Ficava fora da brincadeira. A Janaína também não gostou e disse um sonoro que besteira. Todo mundo vai ter uma letra para pintar. O Geraldo viu a Beatriz começar a se afastar do grupo, quieta, de cabeça baixa e dando pequenos passos para trás. Querendo sair da roda. Mas o Geraldo foi até lá e entregou uma caneta verde na mão dela. Ela até pensou em não pegar a caneta, mas pegou quando percebeu que Geraldo não ia tirar rápido a mão, só para deixá-la com a mão estendida e com cara de boba. No final, a faixa ficou perfeita e a Beatriz pintou uma das letras E do nome da Fê e ainda fez uma florzinha bem pequenininha em um cantinho da bagunça que virou o resto dos enfeites da sala. Gente, vamos lá. Aqui a história está bem legal, né? Só que vocês viram aí que alguém queria que a Beatriz não tivesse um E para ela, para ela pintar. Porque nome feio, tinha feio, um monte de Ezinhos e cada um ia pintar um. E alguém queria que a Beatriz não tivesse... Vocês lembram da Beatriz? Que ela era sozinha? Lembra que ela se sentia sozinha da aula passada, né? Da história que ela chorou porque algumas pessoas não se aproximavam dela, ela não se aproximava das pessoas, se sentia triste. Lembram disso, né? Bom, gente, aqui o Geraldo já estava percebendo. E aí, quando alguém teve essa atitude chata com a Beatriz, o Geraldo foi esperto e disse, não, não, não. E a tia Janaína também. Ela vai ter um E sim para ela pintar. E ele foi lá e deu uma canetinha verde para ela. Ela aceitou e fez o E dela. Foi uma atitude muito legal, né, gente, ador Geraldo? Então, vamos lá continuar a nossa história. Cadê? 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 Então, agora é segunda-feira. E quando o Geraldo entrou na classe, todo mundo já estava lá, quietinho, esperando para gritar, bem-vinda! Quando a Fê entrasse. E quando ela entrou, a classe virou uma festa. A Fê estava um pouquinho pálida. O Geraldo achou que faltou sol no tratamento dela. Mas estava com uma cara feliz mesmo assim. Sorria o tempo todo e parecia muito animada. E amou os enfeites da sala. Ficou toda emocionada e orgulhosa. E depois de contar a todos como foi o acidente e o quanto doeu muito e como ela quase morreu, mas foi corajosa, quase uma heroína. E sobreviveu a tudo. A Janaína mandou que ela se sentasse para a aula poder começar. E a aula começou com ninguém prestando a menor atenção em nada. Todo mundo só queria saber da Fê. A Janaína desistiu. Ensinar alguma coisa naquele dia parecia missão impossível. Muito bem, já que é assim, vamos começar a contar coisas sobre o feriado. Quem viajou? Ela perguntou. E nove mãos se levantaram. Quem saiu do estado? Ela continuou. E agora quatro mãos se levantaram. Alguém saiu do país? Dessa vez só uma mão. Nossa, quem será que sair do país é um feriado normal? E quem tinha saído tinha sido a Fúvia. E como tinha sido ela, o relato sobre a viagem foi quase uma apresentação profissional. Ela se levantou e foi até a frente da classe com a mochila. A gente foi para o Chile, para o casamento da filha da prima em segundo grau da minha mãe, que é astrônoma e fez um casamento noturno no deserto do Atacama, que é o lugar do mundo que tem o céu mais bonito e com mais estrelas, disse a Fúvia, tirando da mochila uma coisa que parecia uma lanterna. Depois apagou a luz da classe e, com a lanterna, projetou no teto um monte de estrelas. — Imagina, nenhum céu tem mais estrelas do que outro — resmongou a Fê, parecendo chateada. — A gente não teve muito tempo para fazer muitos passeios, porque tinha que ir no casamento — comentou a Fúvia. Acendendo a luz e mostrando algumas fotos do deserto, com lagartos enormes e um lago que soltava fumaça. — Mas lá é lindo. E eu tirei foto desse lagarto e desses geysers junto com a minha mãe. O Geraldo tinha gostado mais da parte das estrelas do que dessa das fotos. E, quando foi falar isso para a Fê, ele percebeu que ela estava de cara amarrada e resmongando. — O que foi, Fê? Tá doendo alguma coisa? — Tá doendo o meu ouvido de ouvir essas coisas da Fúvia. Até parece que essa viagem é alguma coisa emocionante. Quem quer ver geysers? Quem quer viajar para tirar fotos junto com a mãe? E aquelas estrelas? Coisa mais boba. Eu vi estrelas quando caí da árvore. — Isso sim. Mas não fico me exibindo e minha tia não ficou tirando foto de mim. — Nossa, o que será que deu na Fê? O Geraldo estava achando a viagem da Fúvia bem bacana. Será que a Fê bateu a cabeça quando despencou da árvore e sofreu uma mudança de personalidade? Ele já viu isso acontecer em algum filme. — Mas o melhor da viagem foram as múmias Xinchouro. A Fúvia continuou animada, tirando da mochila uma boneca de madeira embrulhada em uns trapos, imitando a múmia Xinchouro, que a mãe comprou para ela na viagem. — Elas são as múmias mais antigas do mundo. Mais antigas que o Tutakamon, do Egito. Sabe? — Não sei. Respondeu baixinho a Beatriz. A Fê agora se contorcia na carteira. — Tenha dó, vai, Geraldo. Múmias. Quem quer viajar para um deserto, ver gezeres de perto e ir numa festa de família, vendo estrelas em um céu cheio de estrelas especiais. Depois passear de mão dada com a mãe e ver múmias de verdade e ainda ganhar uma boneca de presente dela. Uma boneca que minha tia nunca vai poder comprar para mim, porque ela trabalha de verdade e cuida de mim direitinho. A Fê quase gritou para o Geraldo, se levantou e saiu da classe. — Dá licença, Janaína. Vou na enfermaria tomar remédio, porque minhas costelas estão doendo muito. A Janaína foi atrás da Fê para ver se ela estava bem. A Fúvia sentou perto da Beatriz para falar mais sobre múmias. O Carlos foi também. O Geraldo e o Tomás contaram ao Benjamin tudo o que fizeram no sítio da tia Wanda e combinaram que na próxima vez o Benjamin ia de convidado. Quando a Janaína voltou para a classe trazendo a Fê junto com ela, todo mundo voltou para os seus lugares, menos a Fúvia. Ela foi até a carteira da Fê e entregou para ela uma boneca múmia ainda na embalagem, que tinha tirado da mochila. — Hum... — Eu trouxe essa para você. É igual a minha. Dizem que ela é meio mágica, sabe? — Como todas as múmias, mas eu acho que isso é besteira. Eu fiquei com saudades. A Fê ficou vermelha e quase chorou. A Fúvia ficou vermelha e quase chorou também. As duas deram um abraço e esse foi o único abraço que a Fê pôde ganhar naquele dia. Injustiça. O Geraldo achou. Ele é muito mais amigo da Fê do que a Fúvia. A Fúvia gostava muito da Fê, que era a pessoa na escola que ensinava para ela aquelas coisas importantes que não existem nos livros, tipo fazer luvas com cola branca e falar o abecedário inteiro arrotando. A Fê também gostava muito da Fúvia. A braveza dela naquela hora foi só porque ela sentia um pouco de uma coisa que quase nunca ela sentia. Sentiu saudade daquilo que ela nunca teve e achava que nunca ia ter. Mas já passou. No resto da aula, todo mundo contou tudo de como foi o feriado. E no recreio, ninguém subiu na árvore. De noite, o Geraldo demorou dez minutos para descobrir o que era um pontinho preto no céu antes de dormir. E sonhar com múmias de costelas quebradas que tomavam banho em geysers enquanto alguém casava com ele segurando estrelas na mão. Credo. Gente, o Geraldo sonhou uma coisa muito louca, né? Por causa da história. Bom, então vamos lá. Conversar sobre o que aconteceu. A Fê chegou toda animada, né? Porque tinha sido bem recepcionada pelos colegas e porque tinha passado muito tempo sem ir à escola, não é? E aí, o que foi que aconteceu? Todo mundo recebeu ela, só que a tia, em um momento da aula, pediu para os alunos falarem como foi o seu feriado. E eles foram contar. A Fúvia, como tinha viajado para fora do país, levantou a mão quando a professora perguntou. E aí, ela foi contar a história que aconteceu. Aquela história toda. E a Fúvia, ela é muito espertinha. Ela entendeu tudo o que tinha acontecido, as estrelas, as múmias e queria explicar tudo para os colegas. A Fê ficou um pouco, talvez, enciumada com um sentimentinho um pouco ruim em relação à Fúvia e ao que ela estava falando porque a Fê meio que sentiu saudade de uma coisa que ela não tinha. Ela estava falando, a Fúvia estava falando que passeou com a mãe dela, bateu foto com a mãe dela e a Fê é uma menina adotada pela tia, não é? Ela mora com a tia, a Fê. E aí, talvez, ela tenha ficado um pouco enciumada por essa história da Fúvia estar com a mãe, viajar para fora do país, algo que talvez a Fê nunca tivesse feito. Só que esse é um sentimento que traz tristeza para o nosso coração. Não é impossível isso acontecer com a gente. Pode sim acontecer, mas nós precisamos tentar se livrar desses sentimentos de, talvez, uma inveja, de tristeza por não ter algo que outra pessoa tem. Acabou que ela ficou irritada com a Fúvia, não foi? Mas, olha como as coisas são. A Fúvia trouxe uma boneca para ela, para a Fê. Então, ela se sentiu mal, não é? A Fê, por ter ficado tão irritada com a Fúvia. A Fúvia não tinha culpa de nada, ela só estava falando da história. E a Fê acabou ficando com esse sentimento e se irritou com a Fúvia. Só que quando ela recebeu a boneca da Fúvia e a Fúvia disse que estava com saudade da Fê, ela quase chorou. E a Fúvia também. Então, podemos ver que não adianta a gente se irritar com alguém, não gostar de alguém, porque eu posso ter algo e outra pessoa não ter. Mas, outra pessoa pode ter uma coisa que eu não tenho. Então, não existe isso de todo mundo ser igual. Somos todos diferentes, não é? A Fê só sabia que ela era muito amada pela escola. Vocês viram aí a festona que eles fizeram para ela, não é? Mas, ela se sentiu assim. Ainda bem que no final da história, tudo se resolveu. E elas duas ficaram tudo bem, não é? Então, eu espero que vocês tenham entendido a história. Tirem as lições de vocês sobre sentimentos. Sentimentos, às vezes, ruins que nós podemos esquecer, não é? E sempre preservar as amizades. Não se irritar com uma coisa que a pessoa não tem culpa nenhuma. Ela só estava contando a história. Um super beijo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.